Nós estamos hoje na cidade do Porto, em Portugal! E aí, dona Elza? Oi! Como sempre, o nosso acompanhante é de viagem. Nós estamos no Cais da Ribeira, na margem do Rio Douro. É um dos lugares mais badalados para pontos turísticos aqui de Portugal. Então, se você vier a cidade de Porto, você tem que vir na Ribeira do Rio Douro. Vamos lá! Vamos lá! Uma coisa que eu acho super interessante aqui em Portugal São as casas As penduram as roupas pra fora das casas Eu acho esquisito, mas eu acho interessante Porque a roupa é bem característica daqui Todo lugar que você vai, alguém coloca a roupa pendurada pra fora de fora Pior assim Olha isso aqui Cheio de roupa pendurada Isso aqui não é só no centro histórico É no porto inteiro É dessa forma Os restaurantes Aqui é uma ruelazinha Bem próxima ao cais Que é cheio de restaurantes E eles fecham pra férias Isso é muito interessante também Deixa eu passar aqui na frente do Austin Pra poder filmar Oi Austin Olá, tudo bem? Essa é a ponte mais famosa da cidade do Porto Muito linda, muito linda a cidade Olha, esses restaurantes aqui Apesar de ser uma área super turística Não são os olhos da cara, tá? São um preço até bem acessível Pra uma área turística Se você andar um pouquinho mais lá pra dentro Você ainda vai encontrar opções Com preços bem melhores Aqui nessa área aqui É a Praça da Ribeira Você consegue fazer vários passeios Turísticos De barco Várias opções aqui Eles vendem ali os tickets Pra você poder dar uma voltinha Nesses barcos aqui Aqui você vai encontrar também uma feirinha Pra quem vende preparado sem chapéu Sem nada Que aí vai uma lembrancinha pra casa E ó Várias opções Aqui tem uma barraquinha Na frente tem outras coisas Que você pode comprar Bujinganga Não é que você vai deixar de comprar Vai vir pra casa Várias, várias, várias É como todo bom lugar turístico, né? Eu já estou lá Eu já estou perto da ponte Daqui a pouquinho Vamos atravessar Porque essa ponte Você pode atravessar Tanto lá por cima Quanto por baixo A pé E acredito que seja Uma sensação muito boa Ainda não fui Vamos lá Vamos atravessar A famigerada ponte A famigerada ponte A famigerada ponte A famigerada ponte Música Muito bom Ponte Amém. Amém. Agora nós estamos do lado de Gaia. O porto está lá atrás e aqui nós estamos em Gaia. Muito próximo. É só atravessar essa ponte que você conhece as duas cidades. Legal.